... e trazer uma cópia do documento aqui pra nós, prestando conta quanto foi gastado, como foi investido no coronavírus. Como o colega Neguinho de Lier falou aí, eu pensei, igualmente a Neguinho de Lier, eu pensei que isso aí ia ver por televisão. Jeremias entrou em colapso, entrou em colapso, você sabe o que é isso, Jairo? O dinheiro que você tá achando, que não tá batendo conta, você já usou indevido, em vez de investir em combate a maldita coronavírus que vem aqui nos perseguir, a você e a minha e nossos irmãos, nós somos todos irmãos, tá entendendo? Se tivesse planejamento, investido, tudo direitinho, não tinha acabado a doença não, mas eu tenho certeza que não tava dessa forma, não estava dessa forma, você tá entendendo? Então você foi muito infeliz quando você me chamou pra quebra de braço, você tá entendendo? Chamou, quem quiser pra quebra de braço pode vir, você partiu como é um doido, você chamou o povo de vagabundo? Tem só a falar aí, eu sei que você deixou bem claro que não foi comigo, não, peça aos seus parceiros aí, peça até pra seus parceiros, a mim não. Eu sei que você deixou bem claro que não foi comigo, eu ouvi o áudio depois, tá entendendo? Eu ouvi o áudio, mas você, essas pessoas que você menosprezou como vagabundo, você não lembra que no ano passado deu uma alavancada na política de vocês? A gente sabe muito bem com quem foi, tá entendendo? Agora hoje são vagabundo porque não tá apoiando o grupo de vocês, você entendeu? Isso é muito errado da forma que você agiu, Jaro, é muito errado. Outra, na questão do processo sobre você, você é concursado pra 20 horas, você sabe disso? A lei tá bem clara, a lei tá bem clara aqui ó, lei 8.429 barra 92, lei improbidade administrativa, vereador não pode receber gratificação pelo município, você tá recebendo 20 horas a mais, não é isto? E isto, agora onde os outros vereadores, foi dispensado que não podia receber gratificação. E você hoje como vereador pode, por quê? Isso é mau exemplo, esse dinheiro que você tá recebendo como gratificação, Jaro, podia, se você fazia sabe o quê? Dispensar essa gratificação, que era bem moral você fazer isso, empregar dois ou três pais de família em Jeremoabo, que você tem salário sobrando, Você tem um salário de vereador de 7.600, graças a Deus, tem o seu de professor concursado, mas essa parte de gratificação que é ilegal e imoral, não era pra você estar recebendo não. Você tá entendendo? É por causa dos seus ataques, que você botou o Zé Mildo lá embaixo com uma leiga, analfabeto, não sabe nada, que eu agora vou aprofundar cada vez mais. E quero dizer a você, que eu vim a essa casa aqui, não foi como boicarreiro não, eu vou deixar bem claro o que é boicarreiro, boicarreiro que se bota a canga no pescoço. Não esteja pensando que você vai botar a canga no pescoço e não vai tirar não, que vai. Eu sou diferente de muitos que brigam, depois ficam se beijando e assoprando, você não é músico, você morde e depois assopra. Tá entendendo comigo?